Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora para mais um vídeo? O nosso vídeo de hoje é um vídeo de dica de como mudar o quarto com apenas 20 reais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não está arrumadinho ainda, ainda tem coisas fora do lugar, mas está tudo organizadinho. Tem coisa ainda que é para eu colocar na parede, as coisas aqui eu vou decidir o lugar que elas vão ficar. Você deve ter visto aí uns trechinhos do nosso vídeo, como tudo começou, mas como assim, cara, em 20 reais? Está com um tempo já que a gente estava com vontade de mudar o quarto, dar uma melhorada nele, para os vídeos até, para ter um ambiente mais aconchegante. E nós deixamos passar porque pintura é caro, mudança é caro, tudo é caro, né? Na nossa mente tudo é caro, é muito dinheiro, é muito difícil. Mas, quando nós colocamos a nossa mente para funcionar e a nossa fé em ação, nem é caro. É questão, ó, de você se dispor a fazer a diferença na sua vida ou na vida de alguém. Então, ontem o papai não estava em casa e ele disse assim, acordou e disse assim, hoje eu vou pintar o quarto. Aí eu disse, amém, tá bom, se Deus quiser vai dar certo. Então, a gente foi no depósito e encontrou a tinta que a gente queria. Nós não ficamos planejando a cor, nós chegamos lá, eu estava com o vestido da mesma cor dessa tinta. E eu disse, eu quero essa tinta do meu vestido. Então, foi fácil, escolhi a cor, foi logo a cor do meu vestido, encontramos a cor e a lata de tinta foi R$19,00. É uma latinha pequena de tinta e ela deu para pintar o nosso quarto inteiro e ainda sobrou tinta para pintar a sala. Você acredita? E olha que nós não colocamos muita água na tinta, foi só a tinta mesmo, o papaizão mesmo que pintou. Ele nunca tinha pintado esse tipo de tinta e o quarto ficou muito bom, ficou excelente. Então, é uma dica para você, quer mudar o seu quarto, quer mudar o seu ambiente de trabalho, não tem dinheiro, não tem condição de fazer uma obra muito grande. A tinta, eu já coloquei no início do vídeo qual é a marca da tinta e tomara que você encontre desse preço. Eu achei muito barato, muito em conta, R$19,00 o balde da tinta. É um balde pequeno, mas como você pode ver, ele deu para pintar todo o nosso quarto e ainda sobrou para pintar a parede da sala. Vou voltar com outros vídeos sobre decoração do quarto, gastando pouco, nos próximos vídeos, nas próximas semanas. Eu não sei quando, mas eu quero fazer uma parede de quadrinhos aqui no quarto. Mas quando eu fizer isso, eu aviso você em algum vlog que eu vou fazer esse vídeo especial. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, que Ele abençoe os teus sonhos. Nunca pare de sonhar, não deixe que ninguém mate os teus sonhos. Continue sonhando que o Senhor vai realizar cada um dos sonhos dEle na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A paz do Senhor. Tchau!